Todo mundo tá ligado que a música da Vivi tá em alto e a galera toda tá ouvindo, boy. O que eu vim fazer com vocês nesse vídeo de hoje? Foi simplesmente mostrar alguns covers e reagir a alguns covers junto com vocês. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos legais. A gente comenta, a gente fala, a gente brinca, a gente ri, ajusta, a gente dá dicas e vai ser muita coisa bacana, tá bom? Então, pra você não perder os próximos vídeos, você corre aqui embaixo e já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque senão eu desanimo e não vou querer mais fazer vídeo pra vocês, né, galera? Então, vamos ajudando aí, tá bom? Mete o dedo aqui no like, já se inscreve, porque vai ser massa demais o que a gente tem preparado pra vocês. Acho que, em si, né, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de alguns covers que ficaram famosos, inclusive, com essa música da Vivi. Na verdade, é a primeira, eu acredito, não sei ainda, depois a gente pode pesquisar aqui, mas acredito eu que seja a primeira música da Vivi em si. Eu não vou postar música nesse vídeo aqui, mas pra quem quiser ver depois, pesquise aí Playground no YouTube que vai aparecer a música lá, tá bom? Além de comentar sobre algumas coisas que a gente fala sobre técnica vocal, ajuste de agudo, médio, grave, tudo que a pessoa tem de bacana na voz, eu vou estar aqui falando com vocês e caso eu não curta muito, também vou falar. Então, é bacana que você assista esse vídeo até o final pra você ver a minha reação em todos os vídeos que hoje a gente vai assistir. E o primeiro reagindo que a gente vai fazer ao cover aqui do Playground é do Tim, sim, do Tim, por quê? Porque quem não sabe, o Tim foi o primeiro a fazer um cover que repercutiu, certo? Então a gente seja o primeiro que gravou o cover, né, galera? Venhamos e convenhamos. Ele foi o primeiro que fez o cover da música Playground que repercutiu. Então, esse daqui, ele vale muito assistir. Eu acho que todo mundo já viu e também não tem como não ter visto, né, galera? Então, vamos assistir ao Tim cantando Playground. Essa foi uma parte que ele fez na música, né? Não sei se vocês estão ligados. Essa foi uma parte que o Tim fez na música. Então, foi como se fosse uma, digamos, uma resposta, né? Vamos assistir agora aqui ao vídeo e entender mais ou menos o que ele quis fazer aí. O mundo ligado nessa música aqui, né? E se eu entrasse de fininho nela? Daqui já dá pra gente perceber o quê? A facilidade do garoto de composição. Isso aqui ficou muito bom. As frases em si, os encaixes das faladas ficaram incríveis. A melodia já era criada. O que ele fez foi criar uma nova letra em cima da música da Vivi. Isso foi muito bom. Pra mim, de verdade, trabalho com isso, com esse tipo de serviço de criar melodia ou de ajudar na composição. Eu sei mais ou menos como funciona. Sinceramente, o Tim acertou demais. Antes da gente ir pro refrão da música, mete o dedo nesse like, pelo amor de Deus, gente. Tô com o cabelo aqui meio molhadinho, olha o que o final vem da agora, né? O que eu tô vendo até agora? Tô vendo um cara que canta demais, entendeu? Mostrando o seu talento na composição. Na edição de voz, que ele também sabe editar pelo jeito, tem um presetzinho lá atrás também, né? Na tela do fundo. O microfone muito bacana, fone de ouvido bacana, todo o material ali pra ele produzir uma boa música, né? E ele fez isso usando a música Playground da Vivi, claro, né? Que é, inclusive, uma TikTok, que nem era cantora, agora virou cantora. Porque você posta uma música, assim, um sucesso desse, provavelmente, né? Eu não sei se ela vai querer seguir essa carreira ou não, se foi só uma brincadeira, se foi algo que ela queria provar ou testar, né? Mas, de verdade, o Tim, muito massa, véi, sinceramente. Técnica vocal. E ele me lembra muito o Jão. Não sei se vocês também acharam isso, mas o Tim me lembra muito. Muito, não é pouco, não. Ele lembra até no jeito de cantar, tá ligado? O timbre dele é sensacional. O jeito do Jão. Mano, tá muito, muito, muito bom, velho. Sinceramente. Eu até me inscrevi aqui que ele merece, sim, a minha inscrição no canal dele. O Tim agora tem a minha inscrição no canal dele, tá ligado? Corre lá e se inscreve também. Porque o Tim é massa. Vou ver outros projetos dele aqui depois. Vou comentar, sim, sobre músicas dele, se ele tiver da autoria dele, deve ter, né? Provavelmente. E vai ser legal. Só sei disso, entendeu? Então já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Vamos pro próximo cover da música Playground pra gente reagir. Esse daqui eu não tenho nem o que falar, né? Como eu disse pra vocês, ele é sensacional no que ele fez. Ele foi sensacional no que ele fez e ele é sensacional. Menino, é incrível mesmo. Daí, como se já não bastasse uma resposta pra música Playground, a gente teve a segunda voz que colocou na música. Eu não sei se vocês sabem, acho que a maioria das pessoas viram esse vídeo do menino que fez também uma voz em cima da voz do Tim na música Playground. Então vê que loucura. Isso aqui ficou sensacional também. Esse aqui eu não tive como não ver porque, né? Tava lá no... Isso também tivesse uma parte da música. No TikTok. Depois de quase um século, esse foi o resultado. Uma coisa aqui que ele falou aqui no início. Depois de quase um século, muita gente acha que produção de música é algo muito simples. Que produção de música é algo muito rápido. Que você manda uma música pra fazer um serviço lá nela. Porque eu faço mixagem, materialização, atualização de áudio, né? E tudo mais. Daí, as pessoas acham que é da noite pro dia, véi. Que você manda lá e daqui a pouco já tá pronto. Daqui a 30 minutos tá pronto o áudio. Não é bem assim, né? Tem músicas que... Tem pessoas que tem vozes que já tá... Já tem um preset já pronto lá. Eu já só, né? Aciono, ajusto algumas coisinhas. Mas já tem outra galera que não. Então tem que ter um pouquinho de calma, né? Vamos ver o menino. Menina que é o... Eu não sei. Fabis? Fabis? Alguma coisa assim. Não sei se esse também é o oficial dele. Depois a gente pode dar uma olhada aí, tá bom? Mas ele também foi incrível. Sensacional no que ele fez. Se liga nisso aqui. Fora os melismas que ele fez nesse vídeo aqui. Que foi surreal. Pelo jeito o microfone aqui parece com o BM800. Não sei se é o BM800. Não sei se o Tim também usou o BM800. Mas o microfone aqui é o BM800, se eu não me engano. É. Credo que sim. Com um filtrozinho, né? Pop filter e tudo mais. Desculpa chegar assim. Não sei que tô me tramitando. É que eu fiquei afim. Tô envolvido já faz tempo. Esse pega, pega. Já deu no que falar. Eu não fico de fora. Eu também quero brincar. Tá à toa. Tranquilo ou não. Bye bye que eu vou de ir embora. Relaxa que eu não vou me apaixonar. Pra ver quem ganha nisso a gente tira e poupar. Cê só fala. E essa é a questão. Que eu quero sair nem leve em consideração. Fica tranquila aí. Já entendi que a mensagem já tá dada. A parte que entra o Tim, velho. Vem cá, bota a boca. Essa foi a casa toda. Vem, vem, mas não vem, vem. Não tô comendo. Não vem, não. Isso também tira cima pra mim. No Brasil, não tem condições não, velho. Se liga, mano. Se liga, mano. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui. Eu parei aqui um pouquinho rapidão. Só pra falar uma coisa pra vocês. A gesticulação na hora que você tá cantando. Na hora que você tá fazendo sua performance. Isso é extremamente importante. Então nunca esqueça, galera. Muita gente não consegue alcançar notas. E acha que é porque ela simplesmente não consegue. Mas não é que ela não consegue. Talvez ela esteja fazendo da forma errada. Entendeu? Então isso de gesticular. O que ele faz aqui, olha. Se liga isso aqui. Se liga isso aqui, viu? Tá vendo? A gesticulação dele, da boca, do nariz. Que sobe, desce, isso e aquilo. É extremamente importante pra ele atingir algumas notas. E isso, talvez você esteja errando. Então presta atenção nisso aqui. Que isso aqui é muito bom. É uma dica incrível. Esse pega, pega, já deu muito pra lá. Eu não fico de fora, eu também quero brincar. Tá à toa, tranquila. Bye bye, que eu vou de boa. Relaxa que eu não vou me apaixonar. Pra ver quem ganha nisso, a gente tira e poupa. Você só fala que essa é a questão. Que o Brasil não é leve em consideração. Fica trocando aí, já entendi. Que a minha saúde já tá acabada. Isso aqui é uma humilhação. Entendeu? Isso aqui é uma humilhação que vocês me fizeram aqui nessa música. Tem que acontecer não. Vou pra outro sinal. Um dia a gente chega no meio do dedo. Um dia a gente chega. Féi Deus. Não existe isso. Ah, eu não. Eu quero muito cantar. Mas eu sei que eu não vou conseguir porque eu não tenho dom. Velho. Talento. Quem faz é você. Tá bom? Tem pessoas que realmente nascem com dom. Que é aquela facilidadezinha. Mas também tem gente que tem muito talento. E ela pode alcançar o talento também. Caso ela não tenha. Então, estude muito. Treine muito em cima. Respiração. Afinação. Que é extremamente importante. Afinação. Você parte daí. Entendeu? Então, não tem como você errar. Fez afinação bacana. Deixou tudo certinho. Já era. Alinhado. Você faz muita coisa bacana. Muita coisa. Então, não esquece. Tá bom? Então, extremamente importante. Agora, a gente vai reagir a uma dancinha silenciosa. Mais ou menos isso. Por quê? A Alexia. Eu acho que a Alexia. Ela fez um tipo um coverzinho. Uma capela. E o pessoal ficou dançando lá atrás. Eu achei interessante. Achei interessante. Mas eu tenho algumas coisas pra falar. Sobre a voz. Sobre o time. Mas vai ser legal pra gente poder estudar alguma coisa em cima disso. Eu não te devo nada. Mas sou pronta pra sair. Já passei mais de vantia. A mensagem já tá dada. Se liga. E hoje eu quero brincar com a tua boca. Nossa... Já tá dada. Se liga. E hoje eu quero brincar com a tua boca. Nossa... Ela deu uma queda do nada. Que era... E hoje eu quero brincar com a tua boca. Né? E ela deu uma queda aqui. Não sei se dá pra voltar o vídeo. Pra ver. É... Sobre isso. Sobre isso. É isso. Pega, pega não. Para não. Para não. Extremamente importante que a gente preste atenção em cada trecho de uma música. Tá bom? Na hora mais impactante de uma música a gente não pode errar. Então... Estude o refrão várias e várias vezes se possível. Pra que você não erre como aconteceu aqui. Né? Mas é claro. Não tô falando sobre a performance dela. Nada do tipo. Nem sobre a pessoa dela. Ou a voz. Entendeu? Só uma questãozinha de afinação. Ou de ajuste vocal que ela precisava fazer. E que com certeza daqui a um tempo ela vai estar um pouquinho melhor nisso. Pode ter certeza. Todo mundo consegue, galera. Todo mundo. Não é só uma pessoa que consegue, não. Todo mundo consegue. Se liga nesse cover aqui também. Que eu achei bem interessante. Conheci a música nova da Vivi por causa do vídeo do Tim. Que vocês já devem ter visto. Sim. Não, gente. Eu não vou colocar mais uma participação. Mas eu pensei. Graças a Deus. E se essa música fosse um punk rock. Que é o tipo de música que eu canto, né? Seria parecido com isso aqui. Tirou onda, velho. Tirou onda. Segura. 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 Outra dica aqui pra vocês. É por isso que eu pensei nessa ideia de trazer vídeos reagindo aqui pra vocês. Que tem muita dica legal, né? No meio do vídeo. E essa é uma das também que eu tenho pra dar nesse vídeo aqui. Não fica no puro. Tá bom? Aprende outras coisas novas. Aprende outras coisas novas. Depois da afinação. Claro. Não esqueçam. A afinação é o mais importante de todos. Tá bom? Então aprenda a afinação primeiro. Ajustou sua afinação. Viu que tá ok. Viu que tá bom. Parte pra outra coisa. Apogiatura. Melisma. Sabe? Finalização de frases. Esse tipo de coisa. Porque é importante. Tá bom? Outra coisinha que eu tenho pra falar sobre esse vídeo aqui também. É a questão de direitos autorais em covers aqui no YouTube. Muita gente já ouviu aí, já ouviu falar sobre direito autoral ou já sofre com os direitos autorais aqui no YouTube. Basicamente você não consegue receber do YouTube, do seu vídeo, né? Se ele der direito autoral. O direito autoral vem geralmente do playback da música. Então o que foi que ela fez aqui? Ela fez uma transformação, digamos assim, na música. Ela ajustou algumas coisas pra que não desse direito autoral. Provavelmente quando ela postou não deu. Eu acho, né? Não tenho certeza disso. Mas o fato dela ter mudado o ritmo da música, né? Ter feito uma versão punk rock, alguma coisa assim. Não sei. Ela falou no início do vídeo. Fez uma grande diferença na questão de direitos autorais. Tá bom? Então é uma dica pra vocês também. Além disso, né? Também tem a questão da personagem em si. Da pessoa em si no vídeo. Que é também muito importante pra quem grava cover no YouTube. A nova da Vivi por causa do vídeo do Tim que vocês já devem ter visto. Próximo, próximo vídeo. Se a nova música da Vivi tivesse uma resposta. Ficou muito legal. Comenta aí a sua opinião. Vamos ver. Antes de continuar esse vídeo aqui, já queria falar sobre uma coisa que eu percebi nesse vídeo aqui. Não é muito sobre afinação. Também tem a ver, tá? Mas se você faz uma boa equalização, mixagem, masterização no seu áudio, né? Principalmente na voz. Porque o que eu imagino aqui é que ele pegou o microfone ou simplesmente o microfone do celular e ele começou a cantar. Certo? Então, depois, sem nenhum ajuste vocal, ele foi lá, sem nenhuma edição, sem nenhuma mixagem, sem nenhum autotune pra deixar as frases bem finalizadinhas, bem, né? Afinadas. Ele foi lá e colocou, postou. Muita gente gostou. Muita gente curtiu. Entendeu? Inclusive, eu também vou curtir pra incentivá-lo. Mas, pode ter certeza que se ele tivesse feito uma... colocado um autotune, uma... se ele tivesse feito a equalização de voz, né? Seria muito melhor. O áudio dele em si ficaria menos puro e ficaria algo mais interessante, entende? Então, acredito que nisso ele pecou. Mas a versão dele também ficou muito bacana. Eu gostei muito. E é isso. Então, já tem o meu like aqui e vou dar o like em todos os outros também, que eu já esqueci. Então, Tropinha, só uma coisa aqui pra finalizar esse vídeo. Eu peço que vocês deem um like, né? Pra gente poder finalizar o vídeo aqui. Se inscrevam no canal. E outra coisa. Assim como ele, também pode estar você sofrendo com essa questão de edição de áudio. É extremamente importante você ter uma produçãozinha de áudio, nem que seja a mínima, no final, antes de fazer o upload lá pro seu canal, tá bom? Do seu vídeo, ou pro upload pro Instagram e tudo mais, tá bom? Antes de postar. É interessante que você tenha uma edição de áudio. Caso você tenha interesse em edição de áudio, quer melhorar o seu áudio, quer deixar uma coisa mais encorpada, uma coisa mais bonita. Então, não esquece. Vai aqui embaixo na descrição, tá bom? Tem um link aí de contato meu. Você entra em contato comigo. Vou falar o que você quiser. O que você tiver tendo dúvida, eu vou te ajudar. Vou te dar todo o acompanhamento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E apenas o primeiro de muitos que estão vindo por aí. Então, não esquece. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um beijão. E falou!